Sou menino do tipo malandro, eu entorto mas nunca desando Há uma cota que me viu chorando, nem sabe o veneno que eu tava passando Me critiquei, mó tava falando, hoje os olhos até brilham quando eu tô passando Pelas naves que eu tô adentrando, é a roupa de marca que eu ando esbanjando Com as mais lindas do lado eu ando, as naves mágica tô encomendando Olha lá os bicos se perguntando, será que o menor tá traficando? Mas minha mente virou uma biqueira de letra e minha boca é a maior consumista O vapor é o papel e a caneta, escrever meu som é a melhor das minhas brisas Perguntaram da onde que vem tanta nota de 100 que atrai as bandida Dá uma pista e eu não conto a ninguém o que tenho que ter pra entrar nessa firma É porque esse domingo é nós andando sem camisa e na montadeira Tem uns que admitem, sussim que é vida, antes era bike agora é falqueira É que os bicos não entendem nada quando eu encostei com o mizu no mó chave Uns loucos até se perguntavam se eu ganhei na cena ou no bora o cap Mas já que você quer saber tanto da onde vem grana eu vou ter que dizer As notas brotadas na minha mente quando entra peixe eu não canso de escrever Nós aposentou o havaiano e agora os bico tá bravo Só que te pesado E até paniquete tá na bala pra andar do nosso lado E eles não a aceitou A nós aposentou o havaiano e agora os bico tá bravo O havaiano e agora os bico tá bravo Já até paniquete tá na bala pra andar do nosso lado E eles não a aceitou Tamo junto rapaziada Se inscreve no canal aí do meu parceiro Quem quiser seguir nós no Facebook lá Cadu Hernandes E é isso, logo mais tem lançamento aí Tamo junto, forte abraço